A gorjeta vai fazer parte do salário dos garçons. A lei que regulamenta o tema foi sancionada neste mês e entra em vigor em 60 dias. Na hora de pagar a conta, o valor está lá. A cobrança de 10% do que foi consumido na mesa, para muitos, é uma forma de ajudar o garçom pelo bom atendimento ao cliente. Nada mais justo, segundo quem consome. Eu acho que é justo a partir do momento que você tem um atendimento satisfatório e que você pague aquilo de maneira opcional ao consumidor. Se o consumidor se sente bem atendido, ele deve pagar sim o valor. É uma maneira de você estimular o garçom e o atendimento a ser satisfatório sempre que você puder utilizar o mesmo restaurante. No Brasil, a cobrança dos 10% é facultativa e o pagamento de gorjeta informal. Mas isso não quer dizer que o repasse aos trabalhadores também é ocasional. Agora, todos os valores recebidos nesse caso devem ir direto para o bolso do contratado. A Lei 13.419 altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Gorjeta e taxa de serviço serão sempre rateadas entre os funcionários. Essa distribuição acontece de acordo com critérios definidos em convenção coletiva ou Assembleia Geral dos Empregados. A legislação prevê ainda que se depois de um ano, os 10% ou a gorjeta forem suspensas pelo empregador, o valor médio arrecadado nos últimos 12 meses deve ser incorporado ao salário. O percentual a ser cobrado, por exemplo, pelo estabelecimento, deve ser indicado expressamente na carteira de trabalho, ao lado do salário contratual desse trabalhador. Quanto à incorporação, o que a lei nos diz é o seguinte, se houver a cobrança e o pagamento de gorjetas por um período superior a 12 meses, o trabalhador vai incorporar o direito a essas gorjetas pela média. Então, em caso de supressão, se o estabelecimento, por exemplo, deixa de cobrar os 10%, isso não significa que o trabalhador vai perder o seu direito a esse percentual que, por conta do princípio da estabilidade financeira, agora se integrou, se incorporou ao seu patrimônio jurídico. Carlos é garçom há seis anos, já trabalhou em quatro lugares diferentes e nem sempre recebeu as gorjetas com regularidade. Com a lei em vigor, só vê vantagens. Conforme agora a nossa comissão vai ser entregada ao nosso contra-cheque, eu acho que vai ficar até mais fácil para a gente poder financiar, para a gente ter um retorno em questão das férias, em questão do FGTS, INSS, né? A gente vai ter um grande retorno com essa lei. Em restaurantes, bares e hotéis com mais de 60 funcionários, a fiscalização tem de ser feita por uma comissão de empregados. A empresa que descumprir os acordos de pagamento está sujeita à multa. Os donos de restaurantes estão de olho para não errarem na nova regra. O contador já está sabendo que agora vai ser uma parte a mais para ele, né? Fazer essa divisão, pagamento dos impostos, né? Juntar tudo. Então, o contador já está à parte, já está com o trabalho tudo já pronto.